Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu acho que esse é o primeiro vídeo do bug que a gente faz com a abertura Oi meninas e meninas Gente, hoje eu não recebi nenhuma mensagem do bug, são 6h15 E a única coisa que a gente sabe é dele, deixa eu pensar Vou esconderijo dele que a gente sabe E hoje eu vou chamar a minha mãe pra gente ir juntos lá Saber mais coisas sobre o bug e muito mais Então bora lá, bora lá gente Mãe O que Maria? Cheguei aqui Mãe, hoje vamos lá no esconderijo do bug? Será Maria, não é perigoso? Não gente, hoje ele não mandou nenhuma mensagem Ai Maria, eu tô com medo de lá Vamos mãe, a gente tem que saber mais e muito mais sobre ele Então gente, então vamos lá, mas nós temos que se cuidar né? Então vamos Olá pessoal, hoje eu tô aqui com o negocinho E hoje quem começou o jogo foi nós pessoal Cuidado Maria Carlos Gente, tá chovendo muito A profissão vai ver, ela que tá com o celular Tô filmando Ai gente Ai Maria, que loucura isso Mas é louca demais Só por isso a gente vai ganhar 10 likes Sem likes Sem likes Só por isso A gente vai pegar o carro e vai Estamos aqui no carro né Sim, eu tô com o negocinho A Pincher tá junto E a gente vai Ir atrás do Maria, você não tá com medo? Eu tô com pouco Mas eu quero ir atrás dele Pra saber mais coisas sobre ele A Pincher veio junto Pessoal Olha A gente vai a manter no café da senhora A Maria não vai gastar toda a bateria Senão a gente chega lá Sério É, daí a gente chega lá e não tem bateria daí né Maria, nós chegamos Só a gente chegou na casa do bug E a gente vai sair A gente vai entrar aqui Ó gente, chegamos na casa do bug Ficou abandonada Gente, tá chovendo pra caramba Sim, agora a gente vai entrar E ela tá de noite Gente, tá longe Dentro da casa do bug Parece uma casa abandonada Mãe, tenta acender ali Caso pra não ficar muito escuro Gente Ui, eu sou muito baixinha, gente Tenta acender ali Nossa, olha só que bagunça Deixa eu tentar Vamos lá olhar, Maria Vamos, eu consigo entrar Será que a gente consegue? Eu consigo Será que o bug não tá aí? Acho que ele não tá Não precisa acender o celular Ai meu Deus, eu vou iluminar Nossa Será, Maria? Ai, não dá pra filmar Ele vem quietinho Então, não faça barulho Gente, ele tá dormindo, será? Ai, gente Será que eu passo? Meu Deus, como é que o bug entra dormindo aqui, pessoal? Eu consigo passar É só uma roupa Deixa eu pegar aqui Nossa, uma roupa, gente E um sapato Você tá sabendo, é um sapato, né? Ele enganou nós De novo, gente Não aguenta Vem, você escutou isso? Será que é o bug? Eu acho que é Vamos deixar o celular aqui filmando Vamos arrumar o lugar, então Pra deixar esse celular filmando ele Pra nós pegar ele Ok Eu vou Lá pegar Ai Meu Deus, Maria Você tá presa? Ai Deixa eu ajeitar aqui Ai, gente do céu Meu Deus do céu Aqui é a minha Maria, eu acho que eu vou pôr o celular filmando aqui Gente do céu Ui, ui Gente, deixa que eu ligue aqui em produção Gente, surgiu tudo o meu celular Gente do céu Deixa eu limpar aqui Pronto Põe a câmera, Maria, filmando No lugar que o bug passe Posso ficar aqui na câmera? Gente do céu Tô com 89 E de patrioche Que dá, né? Dá Vamos pôr então Será que aí vai ficar? Não, aí não vai filmar ele Vamos pôr aqui, ó Aqui, ok Aqui Deixa eu virar aqui a câmera Será? Olha Não, não pega Deixa eu deixar ela assim Ai, tem que deixar mais um apoio Pra pegar Tá lá? Ó, pessoal A gente vai deixar Aqui, vamos limpar É, a gente vai ligar ele Liga ele, Maria Deixa eu virar aqui Que daí quando o bug Gente, pega o meu papel Então, a gente vai Vai se esconder em algum lugar E vai deixar o celular aqui filmando Tá bom? A gente já volta Vamos deixar que a gente derrubar aí no vídeo Aí, daí depois Gente Vem, Maria Ai, gente Tá aqui nesse canto, ó Aqui é triste Bem escondida Só esperando o bug passar Tá Tá Ai, eu tô escutando alguma coisa Eu tô escutando Ai, é o bug Gente, é o bug Ai, o cachorro tá latindo Ele tá chegando Ai, ai, ai Ai, ai, ai Shhh Ai, ai, ai Ele tá passando, gente Por aqui Ai, eu tô vendo Ai, eu tô morrendo Ele já foi Vamos ver se filmou Vamos Gente do céu Gente do céu Gente do céu E olha só O papai Que liso Vocês estão vendo E ele tá levantado Gente, ele tá levantado Ele tá levantado Ele tá levantado Ele tá levantado Bem pertinho de mim Ele passou do meu lado, gente Ele tá passando Vai passar do meu lado, gente Ele tá passando Vamos lá pegar o celular, Maria Vamos lá pegar o celular, Maria Vamos, produção Espera aí Gente, ó Gente, como é que o bug mora Num lugar tão bagunçado Gente, o celular Tá filmando Ele tá filmando muito novo Então tá bom, Maria Desliga e vamos ver lá em casa Esse celular Vem Aqui é arriscado Nós perder ele E o bug Esperar ele de volta Então vamos Vamos lá pegar o carro E vamos pra casa Vamos, vamos Vem, Maria Ai, eu tô mostrando A gente tá aqui dentro do carro Olha lá, Maria Tá muito feliz, gente A gente conseguiu filmar o bug Deixa eu ligar aqui o celular Não, Maria Nós vamos ver lá em casa, pessoal A gente vai chegar em casa Já estamos chegando E a gente vai ver o que aqui Tem lá Então, bora lá Gente, chegamos aqui Com uma notícia triste A Maria derrubou o celular Agora tem que esperar ele ligar Pra gente ver o que que aconteceu Tá sem bateria? Não Gente, ele não Ai, ele ligou Vamos mostrar pro pessoal Aqui, gente Ai, aqui já veio Vê se dá pra ver o bug É o vídeo, gente Não sei Olha só o barulho Gente, eu te falo Era eu falando ali Gente, eu tô com medo Será, Maria? Gente do céu Ele saiu Daí ficou gravando Vamos ver Nossa, tão pouco assim Bombou Tá lá Olha o pessoal Dá pra ver ele Eu consegui ver as mãos Você viu? As mãos deles Ele nem viu a câmera, né? Será que ele viu a câmera? Acho que ele não Será que nós não perdemos o jogo já, Maria? Acho que não Mas ele olhou a câmera? Será? Acho que ele olhou a base de tinta Será? Gente do céu Eu tive mais tempo Pra pegar o bug Rapaz Eu vou fingir que eu estou filmando Um vídeo do bug normal Daí a gente pode deixar a porta aberta Pra ele chamar ele Pra daí quando ele estiver perto de mim Pra eu me pegar Você vai e amarra ele Eu vou e amarro ele Sim Quem vai e amarra ele? Meu pai não está em casa Ai, 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 Maria Será que vai dar certo? Vai Claro que vai É o gatinho de jeito Claro que vai Ai, ai, ai Pessoal O que vocês acham? Coloca nos comentários Acho que vai dar Mega, ultra, super Mega Então tá bom, Maria Então abra aquela porta ali E eu vou me esconder Vou destrancar essa porta Pessoal, eu vou destrancar essa porta Isso, deixa ela meio aberta E eu vou me esconder aqui atrás Vou mostrar pra vocês Olha só Vou me esconder Pessoal, eu vou ficar escondida aqui atrás Tá bom? Gente, tudo bem? Hoje o bug me mandou mais uma mensagem E ele disse que o jogo vai começar E eu estou com muito medo Minha mãe saiu Só tenho eu aqui em casa Eu estou morrendo de medo Gente Ai, ai O bug, Maria Vamos amarrar ele Amarrar ele Amarrar o bug Amarra Gente, pegamos o bug Agora ele está amarrado E agora a gente vai descobrir quem ele é Vamos tirar Quem é você, bug? Vamos descobrir agora Vai, Maria Tira a máscara Vamos tirar a máscara Socorro 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 Ui Gente O bug amarrou nós duas E a gente não sabe Ele fugiu Meu Deus, Maria Vamos se desamarrar Ai, não dá E a Pinger não ajudou, gente Olha, ela não se envolve Quem será que é o bug? Eu não sei, gente Olha aí Meu Deus Meu Deus, gente O bug Dá a gente Seu bug A gente vai tirar ainda Essa máscara Gente Vocês viram que o bug se solfou? Sim Eu vi Ô, Maria Você não é ajudante do bug? Eu não sou, mãe Maria Você não é Você tem certeza, Maria? Absoluta Do absolutamente Do absolutamente Gente Maria Olha, eu sei que alguém da produção Que sou uma brincadeira Você não é você A ajudante do bug? Não sou eu, mãe Eu não sou eu Já estou disse Pessoal Você acha que sou eu? Se você acha Escreva aqui nos comentários Porque eu acho que não sou eu Você viu que eu estava do lado dele E ele amarrou nós duas Não só você Não sei